A LGBTfobia, ela acontece a partir do momento em que direitos, básicos em que manifestações de cidadania são negadas, ocultadas ou simplesmente tiradas da existência, são desmanchadas para essa população. O jornalismo não explicita o crime com a homofobia e perceba que o próprio relatório do Grupo Gay da Bahia, ele faz, digamos assim, malabarismo para identificar os crimes de homofobia. Na ambiguidade do jornalismo, no trato com o acontecimento, no trato factual, ele pouco contribuiria para deixar visível aquilo que nós identificamos como os preconceitos relativos à homofobia e suas derivações. Na Constituição Brasileira é previsto a garantia de uma educação de qualidade, com informação, sobretudo. E pensar numa educação com informação implica necessariamente em pensar em gênero e sexualidade. E quando eu penso, por exemplo, na homofobia, ou no combate à homofobia, talvez um dos instrumentos mais eficazes seja a discussão, ou a pauta de gênero e sexualidade nas escolas. Com isso a gente combate a violência contra pessoas LGBT, a violência contra mulheres, e até a própria violência contra crianças e adolescentes. Em relação à criminalização da homofobia, a gente tem usado o direito penal de forma errada. Eu acho que a gente tem apostado demais nele e não tem dado tanto certo. Eu consigo entender uma certa importância simbólica que a criminalização da homofobia poderia ter. Mas eu acho que tem respostas mais eficazes. Por exemplo, seja na qualificadora de crimes que já existem, ou seja, não a criação de um tipo penal específico, ou a gente tentar lidar com isso na esfera civil. Seria algo que poderia ter mais resultados. Hoje, eu concordo que nós temos que ter sim, nos currículos básicos de educação, seja discutido o respeito à diferença de gênero, à diferença de orientação sexual. Não é ensinar o que é, é ensinar para o coleguinha da escola que a outra pessoa é diferente, ela merece ser respeitada por isso, só isso. Nós temos que investir em políticas públicas, campanhas de visibilidade, e equipamentos públicos preparados para atender pessoas em situação de violência. E aí E aí Você Obrigado.